Fala galera, aqui é o Cadu. E aqui é o Edu. Cara, e hoje é dia do novo Flappy Bird, cara. Qual que é o nome dessa parada? Swincopters. Exatamente. Do The Dot Gears. Isso, que é a produtora, né? E o, cara, do nosso querido Don Nguyen. Don Nguyen. Don Nga. Não. Nga. Cara, eu não sei o nome do cara. É isso, é Nguyen. É do asiático, eu não sei qual que é a nacionalidade dele. Mas vamos jogar, que é o que interessa, né, cara? Vamos jogar. Vamos mostrar qual é? Eu vou me estressar nesse jogo também? Cara, joga aí. Não, joga aí. Joga aí, sem saber jogar. É, cara, é que você não tem cabeça. Calma lá, calma lá. Mandou bem, não, mandou bem, mandou bem. O que tem que fazer? Cara, você tem que controlar o teu carinha, tipo... Não, porra, não é virando, é no toque. A hora que você toca, ele muda de lado, tá ligado? Cada toque muda de lado, carinha. É, tipo, pra direita e pra esquerda, é só isso. Ah, é fácil, pra cacete. Ah, é. Não, é, tipo, fácil, manda ver. Vai lá. Quero ver se passar de um ponto, cara. Mas tem que segurar o dedo? Qual que é isso que é? Cara, você aperta, ele muda de lado, caralho. Não, tem que ficar apertando? É, pra ele mudar de lado, mano. Não parar, não se... Como assim, velho? Como assim que você não entendeu, porra? Não, eu tô clicando aqui, velho. Não, não é clicando. Para de clicar. Presta atenção. Ó, aqui, ó, ele muda de lado, entendeu? Então, você tem que clicar em um certo ponto da tela, caralho. Não, qualquer ponto. Ele só muda de lado. Não importa o ponto que você toca na tela, cara. Ah, tá, ele vai girar de lado. É. Ah, saquei, saquei. Agora eu entendi, né? Vai lá. Cara, você é um... Vamos nos contar quantas vezes vai demorar pra você fazer um ponto, cara. Tô capacidade de explicação. Não, cara, todo mundo entendeu. Você, idiota, não entende o que eu tô falando. Vou lá, velho. Vai lá, vamos ver, vamos ver. Cara, você joga zica, velho. Vamos lá. Eu vou dar uma dormida aqui quando você tenta fazer um ponto, cara. Cara, quando que eu sei que eu fiz um ponto? Quando você passa pelo... Pelo coisa... É igual o Flip Bird, mano. Quando você passa os portãozinhos, conta um ponto, tá ligado? Cara... O pau bateu do lado, tá vendo? Esse cara é um gênio do mal, velho. Esse tá dando uma unha aí, hein? Eu não sei como ele conseguiu fazer um jogo mais difícil que o Flip Bird, cara. Incrivelmente mais difícil que o Flip Bird. Ah, que os caras vão ser muito desocupados. Ah, como é que eu vou foder esses caras, hein? Não, e eu sigo lembra que ele tinha falado que ele não queria criar um jogo... Ele tinha tirado o Flip Bird do ar porque não era o objetivo dele, né? Criar um jogo que a galera ficasse, tipo, doente com a parada e tal. Cara, mas eu vou... E ele vai lá e cria um jogo pior ainda, tá ligado? Cara, mas eu vou te dizer que essa parada não é tão viciante. Não é, então, porque... É meio chatinho. Eu acho que ele dificultou demais, cara. Ele colocou umas adicionais de coisa, assim, que acabou estragando um pouco o jogo. Cara, essa parada mexendo me irrita, velho. Você não vai conseguir fazer um ponto, né, cara? Cara, só vou sair daqui até fazer um ponto. Tá, beleza. Vai lá. Tem bateria do celular? Tem, cara. Traga o carregador, é. Tá, beleza. Tá, e qual que é o nome do jogo? Pirocopter? Qual que é? Cara, Swingcopters. Pirocopter. Cara, isso aí eu acho, se fosse um pênis ali, subindo. Não, cara. Girando. Quase. Não. Ah, merda. Cara, tá quase, velho. Você fez quatro só, seu viado? Não, eu fiz seis. A porra perdeu o meu save, mas tem a prova no meu ranking do Google+, cara. Tá bom, então. É verdade. Eu imagino. Você já ouviu o máximo que alguém fez? Cara, disse que é setenta e sete. O Dong Yuan postou hoje no Twitter isso, cara. Que ele fez? Não. Alguém aí do mundo fez setenta e sete. Claro que você entra no ranking lá, tem uns caras com um bilhão, né? Que é tudo... É, isso aí é chifre. Ah! Ah, não acredito. Será que contou? Não contou. Não, pô. Cara, essa porra tá de sacanagem. Você tem que passar o portal, não adianta bater nele. Vai, agora. Eu tô sentindo, cara. Ah, parado se mexeu de novo, velho. Como é que pode isso? Não tem como configurar pra parado não se mexer pra mim aqui? Não, cara. Ó, de novo. Sério, que você não vai fazer um ponto, cara. Cara, eu não saio daqui até fazer um ponto, velho. Agora tá sucedido. Agora vai, mano. Puta que pariu, mano. Se você mantesse o ritmo, você ia, caralho. Então, mas meu dedo falhou, tá ligado? Nossa. Eu mirei ele por um lado, ele foi pro outro. Nossa, que demora, mano. Cara, mas eu peguei a manha, velho. Eu peguei a manha. Vai. Não, é agora. É agora. Eu peguei a manha. É agora. É agora. Eu peguei a manha. Puta que eu pariu. Ai, caceta. Cara, olha só. Vai. 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 Mas fica só se eu peguei a manha. Vai. Cara. Puta que eu pariu, cara. Agora eu tô pronto. Vai. Vai. Porra. Caceta, velho. Você cuspiu em tudo. Que merda, cara. Vai tomar no cu, porra. Você mereceu ser cuspido por 300... É, cara. Vai tomar no olho do teu cu. Pessoas ao mesmo tempo. O que você joga aqui é a zica e... Ai, cara. Vai. Vai, eu tô estressado. Vai, eu tô estressado. Vai. Cara, eu vou jogar e eu vou fingir que você fez um ponto. Cara, calma aí. Você tem mais uma chance. Não. Você tem mais uma chance. Cara, eu tenho cinco chances, velho. Eu abanoço, velho. Vai lá. Porra, mano. Cara, calma aí. Vai estreio, velho. Vai estreio. Ah, você é um viado. Você fez quatro e tá falando, velho. Eu fiz seis, mano. É. Eu fiz um em menos de dois minutos, eu acho. Menos de cinco, velho. Cara, essa tua capa... Eu fiz um pelo menos, porra. Vai, mano. Porra, o negócio é simples, mano. Vai. Vai. Um ponto. Por favor. Essa tua capa do celular tá mezinhando. Não, não é a capa. Vai tomar no cu. Ah, não. Batei do lado. Isso tá tirando com a minha cara, mano. Cara, agora vai lá. Vai. Vai. Ai, mano. Era um clique certo, filha da puta. Cara, vou lá. Vai. Não, mano. Ah, não, mano. Cara, tô chegando aqui. Vai. Não, não. Não, para. Agora, cara, concentra. Concentra. Tá. Concentra. É agora. Cara, tô dando a minha bochecha de rir aqui. Então, concentra. É, gostei de fundo aqui. Que pariu, cara. Vai, vai. Por favor, cara. Cara, vamos lá. Vai ter 40 minutos esse vídeo. Ai, ganhei. 40 minutos esse vídeo. Cara, calma aí, calma aí. Mais 5, mais 5. Ai, meu Deus, cara. Porra, velho. Você não ia fazer dois. Vai tomar no cu. Acabou. Não, acabou. Acabou, filha da puta. Pronto. Fez um pau no cu. Acabou. Chega. Acabou. Vai se fuder, cara. Acabou. É isso, galera. Joguei isso aí. Bem legal. Filha da puta. Demora meia hora pra fazer um ponto. Olha que coisa fácil. Olha o cara fazendo shit. Olha que coisa fácil, pô. Ah, vai tomar no cu. Você tá fazendo shit pra cacete, velho. Olha que coisa fácil, cara. Não, não. Já vou bater meu recorde. Na primeira. Posso que você passou a manhã treinando, velho. Ah, vai tomar no cu. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou bater o recorde mundial. Na primeira, cara. Meu Deus, galera. Não é a tua primeira. Ah, caralho. Não, agora... Vou fazer o outro. Não, não vai. Agora chega. Agora eu desanimo. Eu ganhei até uma olhadinha. A medalha de bronze, cara. Eu desafio a todas a fazer uma apontação maior que eu. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. E vamos às notas e vai tomando coisa. Se mora. E aí, Edu, o que você achou do jogo? Cara, eu achei uma merda, velho. Eu achei esse jogo uma merda. Vamos lá, cara. Cara, os gráficos, por exemplo, são realmente um lixo, velho. O cara conseguiu deixar pior do que o da porra do Flappy Bird, que pelo menos lembrava o Mario. A porra do céu ali, as nuvenzinhas, parecem, sei lá, uma cápsula do Viagra. Uma porracinha azul, cara. Uma merda. Que mais? Cara, o áudio é realmente uma merda. A pessoa fica... Cara, é uma bosta. Jogabilidade, realmente, eu me irritei. Não tanto quanto o Cadu, é claro. Sim. Mas, cara, não só o jogo já é difícil, pelo menos para algumas pessoas. Que não tem os dons, porque, meu Deus. Enfim, ele já é difícil. Essa merda demora, para começar, que é um inferno. Que irrita isso. E a diversão, cara, eu não vou baixar nunca essa merda. E eu acho que isso responde. No final, acabei dando um 3 e 8. Olha só. E você, Cadu? Cara, gráficos, puta, é uma merda, cara. Estou tentando achar um ponto positivo, mas não tem, cara. Jogabilidade, cara, para mim foi o pior ponto. O possível, cara. Eles conseguiram estragar o que o Flappy Bird tinha de bom, tá ligado? Que era o fato de, tipo, você tinha noção do controle exato. Você clicava, ele fazia o mesmo movimento sempre. Ele não tinha atraso, ele não tinha nada. Esse jogo, cara, ele varia muito. Tipo, ele tem um delay para ele virar. Dependendo da hora que você tocar, tá ligado? Ele não é, tipo, tocou ele vira de direção. Ele muda, tá ligado? E dependendo da velocidade que ele está ainda, tipo, quanto mais você demora para tocar, quanto mais ele pega a distância, mais ele vai ter delay. Então, tipo, é umas variáveis ridículas. Ainda tem aqueles martelos do caralho lá. É muito ridículo. Ficou difícil demais. Cara, aí ficou num ponto de irritante... Não legal. Diferente de Flappy Bird. Cara, o áudio realmente é idêntico. Não tenho que tirar nem pôr de Flappy Bird, cara. Sem criatividade, uma bosta. Ah, Flappy Bird pelo menos bate a asa. Ah, é verdade, né? Fazia um barulhinho. Verdade, isso aqui não faz bosta nenhuma. Podia ter um barulhinho de helicóptero, sei lá, né? Qualquer merda, cara. Cara, você pode ter isso aqui. Foi tão insignificante. É, eu nem percebi bosta. Foi uma merda, cara. Então, cara, diversão eu não tenho o que falar. Você se estressa rapidinho e você perde a vontade de jogar, tá ligado? Tipo, você não vai querer voltar várias vezes, que nem Flappy Bird. Tipo, você se estressava, mas você tinha vontade de bater teu record, tá ligado? Sim, sim. Isso aqui é simplesmente irritante demais, cara. E minha nota também ficou um 3.8, cara. Então, né, uma média de 3.8 aí, cara. Joguinho, palha, galera. Cara, não baixem. Baixem, sei lá. É, vocês vão baixar, testar e desinstalar pouco depois. Flappy Bird não ia voltar? Ah, não voltou, cara. Não voltou? Ah, não voltou. Esperem também. Ah, merda. Mas é isso aí, galera. Então, até a próxima. Entra em nosso site, nosso Facebook, Google+. Quem quiser download, o jogo é grátis pra iOS e Android, galera. Tá aí embaixo os downloads, os links. E é isso aí, galera. Até a próxima, né? Até a próxima, galera. Até aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.